Fala aí brus, aqui quem tá falando é o Scorpius Rex e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre algumas características e algumas novidades sobre o personagem. Scorpius Rex todo mundo sabe que é uma criatura que não se tolera entre si, mas será que algumas modificações em seu DNA e em seu genoma poderia, como posso dizer, melhorá-lo? Eu fico me perguntando até agora, Scorpius Rex é um projeto que falhou e por que ele ficou assim? Bom gente, até onde eu sei, ele ficou com essa aparência porque o Dr. Wu ficou tão animado pra criar uma nova atração que ele era meio que um, entre aspas, novato e acabou misturando vários DNAres de dinossauros e nasceu essa coisa, ou melhor, criatura que eu tanto amo. E vocês também. Scorpius Rex nasceu assim por culpa de Dr. Henry Wu, isso todo mundo sabe, mas vocês sabiam que ele é a vítima da história? Sim, porque se o Dr. Wu não tivesse tido a irresponsabilidade de cuidar e tentar ver os DNAres e os genomas compatíveis, ele não seria talvez tão agressivo como é. Talvez ele seria uma criatura que não fosse tão perigosa como nos mostrou, né? Bom, mas todo mundo sabe que acidentes acontecem e o Scorpius Rex era um projeto que o Dr. Wu tinha muito orgulho de ter criado. E além de sua aparência horrorosa e intimidadora, isso significa que o personagem com certeza iria ser mais bonito se tivesse um detalhe a mais. O Scorpius Rex é uma criatura, agora bora falar de um assunto principal. O Scorpius Rex, qual a altura dele oficial? Bom galera, cada site mostra uma coisa. Vocês estão vendo aí o Darius e o Scorpius Rex, mas é um tamanho que até acho que é confiável. E bom, como vocês podem ver o Scorpius Rex é bem grandão, né? Dá pra ver que ele é bem grande, não é tão pequeno assim, dá pra ver aí a comparação. Mas tem alguns sites que mostram o Scorpius Rex bem menor, mas bem menor mesmo. Como assim? O Scorpius Rex, dá pra lembrar que a Blue é quase do tamanho de um mano, né? É, bom, agora eu vou lhes mostrar uma imagem que literalmente contradiz isso e que não é muito confiável. O Scorpius Rex, todo mundo sabe que é uma criatura de porte grande, ainda mais quando ele fica naquelas poses compridona pra cima, rugindo pro céu, né? Então, ah, então qual seria o tamanho, entre aspas, não confiável? Bom, vou lhes mostrar agora. Então, o tamanho dessa imagem que vocês estão vendo mostra Owen e Darius e Blue, Scorpius Rex e Indoraptor, mostrando que Indoraptor é maior do que o Scorpius Rex. Mas eu não confiaria nesse site pelo fato que Scorpius Rex é maior do que o Indoraptor. Literalmente, gente, não confie nesta imagem. Pois, vocês viram nas outras imagens que comprovam que Scorpius Rex é maior do que o próprio Indoraptor. Então, galera, a gente vai ter que ter uma confirmação melhor, pelo menos algo perto da realidade para dizer o tamanho oficial dele. Porque, como vocês viram, né? Cada coisa diz outra. Um diz que ele é menor, outro diz que ele é maior. Então, eu particularmente acredito muito que ele seja bem maior do que o Indoraptor. Dá pra perceber que ele é maior do que o Indoraptor, galera. Tipo, quando ele fica de quatro patas, ele fica menor. Isso é óbvio. Mas quando ele fica em pé, ele fica bem grande. Mas bem grande mesmo. Bom, eu acho que é só isso. Ah, é uma coisa. O veneno do Scorpius Rex. Sim. Uma coisa que vale dizer é que lembra da cena onde tem um Sinoceratops com uma parte do ferrão. Ou melhor, é... Ferrão, o que se diz? Não, é espinho do Scorpius Rex na cauda. E quando o Darius tenta ajudar o Sinoceratops, o veneno meio que deixa ele agressivo. Aí vocês devem estar pensando, ah, cara, isso aconteceu por conta da dor que o Darius puxou muito forte. Mas não. A cena foca nos olhos do Sinoceratops, mostrando o veneno circulando em suas veias. E isso, galera, comprova que o veneno do Scorpius Rex, além de tudo, pode deixar as suas presas agressivas. Então, eu acho que era por isso que os Oronossauros estavam tão agressivos também. Além de ser um desequilíbrio de ter um predador superior a eles, ainda mais tinha o veneno do Scorpius Rex. Será que deixava eles agressivos também? Além de fazerem mal a eles e deixaram eles com a mente maluca? Cara, se isso for verdade, o Scorpius Rex está mandando bem. Claro que a gente tem muitas surpresas dele. Aquelas cenas que lhe apareciam não revelaram tanta coisa. Com certeza tem mais coisas que ainda não sabemos. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, ative o sininho de notificações e comentem. E obrigado pra aquela garota que se preocupou comigo que eu falo que eu fico meio ofegante. É porque eu fico com falta de ar, porque eu falo bastante e é muita informação. Entendeu? Bom, obrigado pela preocupação. Agradeço. E até a próxima. Tchau. Comentem.